Grito Marcial Saudações, amigos curtos do programa Grito Marcial Eu tô com essa pessoa que eu conheci há pouquíssimo tempo Mas eu tive uma referência muito boa, que é de um amigo meu pessoal Que é o Rafael Aquino, que é capoeirista, não sei se você sabia E falou, Laércio é barra pesada no taekwondo Eu tenho pouquíssimas pessoas no taekwondo Pra não mentir, eu só tenho uma entrevista com o professor de taekwondo Não achei mais, apesar de eu saber que aqui tem bastante praticante Mas eu nunca consegui um contato mais próximo Enfim, consegui agora e tá tudo certo Tá tudo certo Meu amigo, como é que as artes marciais chegaram na sua vida? E quem foi os seus mestres? Opa, que bacana Eu, assim, a artes marcial começou comigo lá no... Na época, assim, do final do ensino médio, por ali Eu sempre fui o cara gordinho A minha mãe, quando eu nasci, ela dizia que eu parecia um cachorrinho delgado Sabe? Cheio de murcilinha, assim, que tinha que esticar Pra lavar, pra secar A mãe, as mães sempre têm uma palavra carinhosa É, e eu nasci com 6 quilos e tanto Então eu não sei o que é ser magro Magrão e tal, mesmo quando, né? Praticar as artes marciais Forte mesmo Mas eu era o rapaz que sofria bullying E aí a forma que eu tinha de não sofrer mais bullying foi praticar as artes marciais Comecei a treinar o taekwondo Com o Adriano Zanotto Até hoje ele treina, né? E aí eu me lembro que em determinada ocasião Uma das aulas lá, eles falaram assim Se qualquer um que brigar na rua, tá fora, não precisa voltar mais E eu tinha ido treinar porque eu queria dar umas pancadas naqueles caras que me faziam bullying, né? Exatamente o que ele falou pra não fazer E aí foi exatamente E eles chegaram a mandar a gente embora por causa disso Mas à medida que eu fui treinando, eu fui descobrindo algumas coisas Eu não precisava mais bater neles Porque eu não me abalava e só de saber que eu praticava artes marciais Então eu não precisei mais A minha autoconfiança mudou A minha postura mudou E hoje eu digo assim Muito do bullying que eu tinha E não sei se não vou dizer que hoje é assim Mas na época era muito mais por insegurança minha Do que por segurança deles Entende? Eles eram maiores Eu era o gordinho Eu era a coisa Então eu comecei a praticar artes marciais assim Só que tinha muito desafio Porque ali naquela época a gente com 15 anos começava a trabalhar Então eu trabalhava durante o dia, noite, tinha aula Na faculdade e tal Então eu treinava às vezes das 6 às 8 Quando não tinha aula, daí ia treinar à noite também Então quando eu podia, eu treinava das 6 às 8 da manhã E depois das 7 às 10 da noite E aí a gente foi treinando Em determinado momento eu acabei me acidentando de moto Eu tenho 8 parafusos na perna e aquilo me limitou Nesse período ali, quando dava Não podia ir para o taekwondo Não conseguia treinar o taekwondo por causa de horário, de agenda Aí eu treinei karatê uma época Treinei kung fu uma época Treinei o tai chi Kung fu? Treinou com quem kung fu? Era Reinaldo o nome dele Ele está no Rio Grande do Sul hoje Não me lembro sobre o nome dele Karatê foi o que? Shotokan? Foi o karatê Shotokan na época Treinei com o Xavier na época O cara era a casca grossa Ele fazia nós subir o Morro da Cruz E quando chegava em determinado momento Que a gente começava a afrouxar Ele vinha atrás da gente Meti-las, uns tapão nas costas E começava a gritar Até minha vovozinha faz melhor do que isso E tu soltava um quiá e ia E assim a gente ia, sabe? Então era um momento diferente das artes marciais Quando tinha uma briga na rua Ninguém juntava uma pedra Era no muque Você salientou um negócio Eu fiz uma entrevista agora há pouco tempo Com o Sensei de Karatê E a gente tocou no assunto Exatamente das diferenças Dos treinos antigos para os de agora Eu comecei em 96 Então enfim Perto de você eu comecei Você já estava se formando já Mas eu lembro que os treinos eram de 3 horas A gente chegava antes do professor E saia depois Limpava a academia E hoje o treino é de 1 hora As pessoas já estão falecendo no meio do treino É, eu diria assim que hoje Hoje eu vejo assim que é muito mais comercial Do que pela arte marcial Pelo amor mesmo Sabe? Então assim Se eu Se antes eu tinha Eu pagava uma mensalidade lá E eu tinha 3 horas com o professor Hoje ele assim 3 horas eu monto 3 turmas E eu tenho 3 mensalidades na mesma hora Então eu acredito que seja por isso Eu estou afastado dos treinos hoje Mas eu vejo muito que é em cima disso Sabe? Comercial Não vejo como Tinha uma época Que tinha algumas academias Que eles até provocavam Para fazer os caras treinar Mas hoje eu não vejo isso não Hoje eu penso assim que Ah, os professores hoje Eles direcionam muito assim No sentido de Se tu quer combate Treina para entrar no ringue Treina para entrar no octógono Treina para fazer o MMA Aí tu vai ter combate Na rua Vai ter combate Não ganha nada Só vai ganhar uma fama Então hoje a gente não vê Tu pode ver Tu não vê Briga de rua com um artista marcial E subir esse morro Ainda levando tapa Muito menos E muito menos Hoje o professor ia ser processado Facil, facil Então eu me lembro que Outra coisa Se você ainda conseguir documentar E você processa ele Ele ainda hoje Se bobear Eu me lembro que Teve um professor Esse professor de karatê Que a gente teve Ele em determinada ocasião Acho que ele tinha brigado Com a mulher Ele estava meio brabo E ele chegou de cara assim Botou todo mundo sentado E abdominal Abdominal E nós vamos fazer Só vamos parar Quando terminar mil abdominais E aí começou Começou Lógico que aqueles que Com 50 já pararam Com 200 já pararam Os mais graduados Iam até o 500, 600 E ele continuou 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 Até o mil Quando ele parou no mil Ele sentou Olhando para todo mundo Todo mundo estava morto lá E ele Ele disse assim Eu nunca vou pedir Para vocês fazerem algo Que eu não seja capaz de fazer E essa é uma lição Que eu levo para a minha vida inteira Eu trabalho com liderança Então Aprenda a fazer E depois Cobre por aquilo que é feito Porque agora você sabe Como faz E esse é um grande desafio Para mim foi uma grande lição Que eu tive das horas Grito Marcial